Fala fãs do Cine Prevê Firmeza, quem fala é o Vander, vamos lá para o review, análise, unboxing, análise, review do Nubia V18, tá? É esse aqui, cambada, diferente do Nubia N3, que eu achei a pior bosta já feita, esse aqui é bom, viu? No BV18, bonzinho, nada de extremo, mas um aparelho bem equilibrado, tá? Tirando o software podre, ainda que continua da Nubia, o aparelho é bom, tá? Posição de tela de 6 polegadas, Full HD+, proporção 18x9, bonito, nada de extremo, mas é bonito, corpo de metal, dual chip, tem expansão de memória, uma câmera, câmera, tá? Uma câmera e o flash aqui, biometria básica, básica das básicas, extremamente básica, botão de volume, botão de ligar, série de som básica também, aqui com a galera amba, micro USB, tá? A traseira bonita aí, ó, e a frontal, uma tela, caramba, bugou aqui, quebrou, galera, uma tela Full HD, legal, não é nada de extremo, ó, mas é uma tela bacana, assim, biometria, ó, nada de extremo, galera, ela não é nem tão rápida e nem tão lenta, básica aí, ó, bloqueou, ó, tá? Basicão, beleza? Então, galera, aqui nós temos o quê? O software da Nubia, que eu sempre elogio, né, vocês estão cansados de saber, ele possui, aqui tá na versão, até que enfim, né, 7.1.2, aqui eu atualizei, tá, pessoal? Atualizei manual, atual, porque ele não recebe atualizações, pelo menos desde quando eu comprei, não recebeu, então ainda tem uma nova versão que é a 2.9, tá? Que otimiza a câmera e tal, então dá pra tá instalando, essa é facinha, você baixa lá no próprio site da Nubia, joga na memória interna e atualiza, fácil, 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 tá bom? Então aqui aqueles mesmos problemas, a ROM português de Portugal e ainda fica em idiomas e em inglês ainda, galera, continua os bugs de notificações, tal, e assim, eu desanimei total com a Nubia, tanto que vai lançar agora o Nubia V18, eu não vou comprar, galera, sinceramente, não vou trazer pro canal, aí vocês vêm outro canal aí que tente, né, arriscar igual eu tentei, aqui, mas trouxe tanto Nubia e a maioria, tudo decepção, ao meu modo de viver, tá? Aqui ele possui os gestos, bacana, aqui se você puxa, tem essa gavetinha aqui, tá? Que é legal, ó, aqui se você abre vários apps aqui, ó, você controla aqui, né, pela lateral, você vai passando as páginas, tal, que é bacana, se você subir, voltar e subir de novo, ele fecha tudo, tal, se você segurar na lateral aqui, subir, ele aumenta o brilho, ó, aumenta e abaixa o brilho, é legalzinho também, tá? Não sei se tiver dois toques, se tiver dois toques, liga a tela, se não me engano, aí liga a tela, desbloqueia, legal, galera, eu acho meio viadagem, o que eu achava viadagem que eu gostei foi do uso da Xiaomi, da Xiaomi é legal, né, aqueles bang lá de tela, tal, apesar que a maioria tem, né, o Opo tem, o Vivo tem, vários tem, tá? Mas eu achei muito louco, é bacana, é interessante, ele agiliza a sua vida, que dá pra esconder, né, ó, uma tela bacana. Então é isso, pessoal do software, é isso, não tem muito o que falar, eu não gosto do software da Nubia, já tentei defender demais, mas não dá, eu acho uma bosta, sinceramente, o que eu admiro é o software NeoVision, da câmera, que é muito bom, isso eu admiro, falo muito bem, sempre falei, né, como eu falei da outra vez, eu fui um dos primeiros canais a começar a trazer Nubia, hoje um monte de gente traz, e até inventa alguma coisa, né, falam que é a maior maravilha do mundo, e não é, galera, tomei cuidado com isso, tá? O software da Nubia é bugado. Ah, Vander, mas é nenhum ano e outro? Não, é em todos, todos os aparelhos da Nubia. O M2 é o melhorzinho, tá, galera, o M2 até que você consegue usar ele de boa. Eu vendi pra um parceiro, como eu comentei, o Bernardo, ele derolveu, porque até ela ficava oscilando de cor sozinha, deve estar com problema no display, galera, não é possível, porque as outras pessoas, se eu conversei, falou que tá normal. Troquei a ROM, coloquei a lineagem, continuou com o mesmo problema, deve ser o display, tá? Mas o Nubia M2 é bom sim. Assim, não é que os aparelhos são ROM, galera, eu recomendo a compra por ser uma marca boa, os aparelhos são bons, mas o software não é bom, entendeu? Então, de repente, se é uma pessoa mais exigente, vai criticar, vai xingar mesmo. Então, eu já deixo essa questão aí. Beleza? Então, vamos ver a qualidade de song. E aí, galera, qualidade de áudio vídeo, qualidade de áudio boa, básica, né? Nada que extrema, qualidade de vídeo legal, tem uma tela bonita, dá pra ver aí uns vídeos bacanas. Aqui o teste do Antutu, Qualcomm 625, tá? Aí não passa disso, a referência do Antutu, já falei mais de mil vezes que eu não ligo pra isso, tá? E aquilo, galera, vai rodar jogos? Vai. Jogos pesadérrimos, pode dar umas engasgadas, mas vai rodar, tá bom? Mas nada de extremo. Se quer um aparelho pra jogos, esquece do Qualcomm 625. Desgad distillado, tá bom? Mas nada de extremo. Precisa, deixa ס asειが professores do Antutuагui. Eita está bom, bom? Música ruimtem muito... contra a Sourca você mesmo aqui, precisa de Af道cias do Antutu comagtriu. Aí galera, diferença para o Nubia N3, né? Olha como eu acho fácil. Isso é louco. Aquele aparelho está muito zoado, galera. Muito, muito, muito. Olha a diferença desse aqui. Tudo redondinho. Funciona de boa. Tudo, tudo. Nada, nada, nada deu problema nesse aparelho. Nada. O que eu falo? É piada. O que eu falo? Só foi falar, né, galera, que não tinha problema, não tem giroscópio. Mas assim, não é problema, né, que ele não tem realmente. Outra questão, galera, não tem NFC, não tem infraverbelho, não tem rádio, entendeu? Então assim, depois que você analisa aparelhos do mesmo valor, não compensa, entendeu? Eu acabo, eu acabo me lascando, né, trazendo aí para mostrar para vocês. E depois, nem vender o aparelho eu consigo, é complicado, né? Então eu já mostrei aqui a maioria das coisas, né, pessoal, do que é bom e do que não é. E a câmera? Câmera é aquele esquema, galera. A câmera traseira é 13 megapixels, lembrando que não é dupla, é uma só. E a frontal é 8. É boa, galera, é boa. Para o valor do aparelho, a câmera é muito boa, tá? Eu gostei bastante. Ó, eu gostei bastante. O foco dela é bom, bate muito rápido e tal. Tem os aprimoramentos, né, aqui, ó. Software Neo Vision é excelente. Tem o modo Pro também, que você consegue tirar fotos legais à noite. Automático, vídeo. Se não me engano, ele filma T4K. Não tem estabilização, tá, galera? Nenhum tipo de estabilização. Pelo menos, eu não reparei na hora da filmagem, tá? Então, filma T4K e tal. E o modo Beautiful aqui, que você quer umas fotos, que você vai colocar em melezamento e tal. Dá para usufruir bastante do software de câmera. O software de câmera da Nubia é excelente. O software do aparelho não é bom. Isso eu vou falar até morrer. Beleza? Então, vamos estender, dar uma olhada aí nas fotos e vídeos. Isso eu vou falar até morrer. Tchau. Fala, modelinha. Fazendo aqui agora o teste de vídeo no Nubia V18 HD. Sem estabilização. Dá para perceber aí, né? Mais até bacana, mas estabilização sofrível. Vou mudar para Full HD. Full HD, cambada. Tem um gato ali, ó. É um pouquinho melhor que... Olha o carro ali que dá hora. Um pouquinho melhor que HD, mas ainda estabilização, pelo que eu estou observando aqui, zero. Vou mudar agora para Full HD a 60 fps. Full HD a 60, cambada. Continua a estabilização horrível. Olha isso. Estabilização horrível. Olha isso. Estabilização ruim. Então, está aí, ó. Então, está aí, ó. Teste HD, Full HD, Full HD a 60 fps 4K. Zoado. Tá? Lembrando que esse Nubia V18, eu falei mais do mesmo, é igual o N3, tá, galera? Ele tem uma câmera um pouquinho melhor que a do N3, mas também essas coisas. À noite, esquece. Vai ficar horrível. De jeito, dá para tirar umas fotos legais e filmar que vocês estão vendo aí, né? Então, é isso. Beleza, cambada, então é isso. Análise do Nubia V18, aparelho bom, bom, nada de extremo, tá, bonzinho, tal. Só quem realmente curte a Nubia bastante, gostou do design do aparelho, quer se interessar em comprar, eu recomendo, mas eu já vou logo falando que tem melhores do mesmo valor. Honor 7X, Nova 2i, Redmi Note 5, Meizu Pro 6 Plus, é que eu não vou lembrar de mais modelos aqui, mas a maioria é melhor que ele, galera. Não, desculpa, mas não, contra fatos não há argumento, tá? Não dá para competir, tá bom? É um aparelho bonzinho? É, compara ele com os outros, você dá risada, não tem nem comparação, beleza? Então é isso, mais uma análise para vocês, vou tentar vender pelo menos o mesmo valor que eu paguei, né, para não perder dinheiro. Essa que é a questão, galera, que eu sempre falo, quando a gente pede, galera, compre aparelhos pelo nosso link para ajudar o canal, aparece a, ó, o sudo da puta, na verdade, né, dos haters, é, tá pedindo dinheiro, aonde eu pedi dinheiro aí, ó, sua múmia, aonde que eu coloquei no canal, me dê dinheiro, me dê um real, eu tenho um apoio, esse aqui, eu tenho esse aqui, eu nunca, nunca, de porra nenhuma para ninguém, a única coisa que eu falo, eu compre aparelhos pelo meu link, isso todo o canal faz, todos, você não vai seguir nenhum canal, todos, uns vende caneca, uns vende camisa, uns vende a mãe, uns vende a irmã, vende a porra toda, mas todos, de uma forma ou de outra, precisam do incentivo, ninguém tá aqui de graça, tá, de repente, é a múmia que vem, a gente fala, ô, Wander, esse nube aí, compensa, aí você explica pra ele, não, irmão, é melhor você comprar o Note 5, firmeza, valeu, otário, eu vou lá comprar com outro canal lá, você entendeu? É isso, então, quando a gente fala, pessoal, compre aparelhos pelo link aí, pra tá ajudando o canal, é assim que você vai tá ajudando o canal, no meu canal é dessa forma, se você quer comprar o Note 5, compra pelo link do Wander lá, vai tá ajudando ele, beleza? Isso ajuda o Wander a trazer o 6X, o Mi 8, o Apple Find X, o Vivo Nex, e colocar um review aqui honesto pra vocês, tá? Não tem a melhor edição, não tem a melhor foto, não tem porra nenhuma no meu canal, mas pelo menos uma coisa eu falo pra vocês, ele tem a sinceridade, a sinceridade o leva até a morte, tá bom? Então, qualquer coisa que eu peço pra vocês aí, vai comprar aparelho, pega pelos meus links aí, que você vai tá ajudando o canal, e participe das rifas, né, que vocês ainda tem a oportunidade de ganhar essas máquinas aí, firmeza, abraço! Tchau!